Música Vocês viram pessoal que a receita é top Hum, tá uma delícia Olha, bolo molhadinho de coco, ó De geladeira, olha Fiquem nesse vídeo que tá top E roda a nossa vinheta A vinheta mais linda do Youtube Música Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Receita em Casa Eu sou o João Pedro E hoje é um bolo de coco, pessoal Mas é aquele bolo de coco molhadinho Aquele bolo das festinhas do colégio, né Maurício? Isso aí Aquele bolo que cada um levava um bolo de casa Tu ficava torcendo, será que meu coleguinha Vai levar aquele bolinho, né? Isso mesmo, amor É aquele bolo, né? E a gente vai reproduzir direitinho aqui pra vocês Vai ficar uma delícia, pessoal Então, amor, sem nenhuma enrolação Lembrando que outra coisa Já o forno já tá pré-aquecido Mostra ali, amor O forno já tá a luzinha acesa Sinal que tá aquecendo lá Começou a fazer o bolo Já pode ligar o forno pra ele ir pré-aquecendo Porque ele é muito rápido No liquidificador rapidinho tá pronto, pessoal Já vem o nosso ingrediente, mano 4 ovos 100ml de óleo 100ml de leite Lembrando que é tudo meia xícara Que é minha xícara de 200ml 1 xícara e meia de açúcar 2 xícaras de farinha de trigo peneirada 50 gramas de coco ralado E uma colher de sopa rasa de fermento químico Agora, amor, já vamos pegar o nosso liquidificador ali E se atracar porque é muito rápido Coloca os 4 ovos O óleo O leite E o açúcar Agora a gente vai ligar aqui Eu já dei uma misturada Agora eu vou colocar a farinha de trigo Com o liquidificador ligado Pra não forçar o nosso liquidificador, né? E façam isso na casa de vocês Que funciona super Vai precisar no finalzinho E aí ele dá uma mexidinha com a colher E vocês utilizem Vai mexendo pra misturar bem Que daí não precisa sujar um bol Não precisa fazer muita sujeira, né? Agora já pode colocar o coco ralado E a nossa colher de sopa rasa de fermento químico Daí pode misturar aqui pra ajudar um pouco Pode só misturar na colher Não precisa nem ligar o liquidificador Que também funciona É bem prático Olha só como é prático Nem vou ligar Olha que massa linda, pessoal Não Top da galáxia Já coloquei nossa massa Agora dá umas três batidinhas pra sair o ar aqui E agora já vamos levar pro nosso forno Pra aquecer a 180 graus Que nem eu disse O tempo que eu conto no final Pessoal, tu não deixa eu me esquecer, tá, amor? Tá bom Às vezes eu me esqueço E eu também Mas se eu me esquecer Eu boto na descrição Boto aqui embaixo Que eu sempre boto os ingredientes Boto escrito aqui embaixo Mas vai ter, pessoal Vamos lá E não se esqueça de fazer o teste do palito E vocês pensaram que terminou, né, pessoal? Enquanto o bolo vai assando Tem a calda desse bolo, pessoal Que daí é um toque especial Então mostra aqui os ingredientes, mano Eu tenho uma caixinha de leite condensado 200ml de leite de coco Um vidrinho, né E 200ml de leite integral A gente já coloca uma caixinha de leite condensado Aqui na panelinha O nosso leite integral E o leite de coco E agora, amor Vamos lá pro nosso fogãozinho Que a gente vai preparar a nossa calda Vamos lá Agora aqui, pessoal É só esquentar Até se homogenizar os três ingredientes Bom, já esquentou Não precisa nem ferver É só pra homogenizar mesmo E vou desligar aqui Agora é só esperar assar o nosso bolo Enquanto o bolo termina de assar, pessoal Já se inscreve nesse canal Que vocês viram que a receita é top Ativa o sininho pra receber todas as notificações Porque é seis receitas por semana É isso mesmo Então vocês não podem perder Nenhuma, pessoal Comenta aqui embaixo Que eu vou responder todos os comentários E compartilha esse vídeo Pra chegar em pessoas novas E segue a gente nas nossas redes sociais Arroba receita em casa oficial E todos os nossos ingredientes Estão na descrição do vídeo Vai ali Confere que tá bem especificado Já assou o nosso bolo, pessoal Deu 35 minutos No forno a 180 graus Eu fiz o teste do palito Ele saiu limpinho Desliguei o forno E deixei mais dez minutinhos Pra confirmar bem Pra ele não baixar E tá aqui esse bolo lindíssimo Mostra aqui, mano Que cheiroso, né, mano? Que cheiroso Que bolo cheiroso, né, mano? Nossa, foi o bolo mais cheiroso Que eu já vi, ó Não, top das galáxias Agora a gente vai passar a faca no meio aqui Acho que no meio tá bom, né, mano? Aham Não, deve ter ficado fofinho, fofinho Meu Deus Assim tá bom, né, mano? Aham Tá bom, sim, amor? Aqui, ó E vamos cortar todo ele Olha só Não, esse aqui é o bolo de cantina de colégio, né, mano? Lembra muito a infância Lembra demais Cortar assim Deu uma fatia um pouquinho maior Mas você não tem problema, pessoal E vamos tirar essa fatia Vamos ver como é que ficou, pessoal Não Olha que bolinho Olha a massa, mano Credo Bem molhadinha Bem úmida E a gente vai umedecer mais, né, mano? Porque aqui a gente gosta, olha Daquela massa bem molhadinha Então eu vou pegar uns garfos ali E já mostro Espera aí, mano Espera aí Ortei, ortei Demorei, mas ortei Tá aqui Agora aquela nossa calda Que vocês viram, né? Olha só o que a gente vai fazer, pessoal Mostra bem aqui, mano Vamos largar ele ali E aqui estão meus dois garfos Pode molhar sem medo, amor Sem medo de ser feliz, né, mano? Meu Deus, amor Vai ficar uma delícia isso Olha só Credo, pessoal Jesus Deixar ele bem molhadinho Que nem eu disse, não Pode ter medo de ser feliz Que incrível Escorre E larga aqui do coco ralado, ó Meu Deus do céu, amor Agora a gente passa coco em toda a sua tia aqui Esse bolo é pra chamar de Pega marido também, né? Pode ser Quem não vai gostar, não, amor É Quem não vai gostar é a mulherada aí Ou pega esposa também Porque, olha Se vai visitar o marido O marido faz O namorado, né? O namorado faz uma receitinha essa aqui E a mulher vai vir a casar também, né, amor? Mas é pra já A gente passa com todo o cuidado aqui O coco em todo ele E agora O nosso papel laminado Entra em ação, pessoal E vai pegar a nossa fatia aqui, ó Passou coco em toda ela, né, amor? Tá bem passadinha Passou Uhum Tirar o excesso Mas tá bom Tá bastante coco Larga aqui E dá uma enroladinha aqui, ó Olha só Que espetáculo de bolo A gente vai fazer o que com isso aqui, amor? Guardar na geladeira, né, pessoal? Guardem na geladeira ali Olha Duas olhinhas E já dá pra comer Olha que lindinho E fica Tem que ser na geladeira Pra não correr risco de estragar, né, amor? E ele fica muito mais delicioso também, né? Claro Geladinho, assim Ele fica úmido Úmido, pessoal Agora eu vou fazer todos E depois eu mostro o resultado deles Pronto e provando pra vocês Olha só, pessoal Já abri Fechei umas 10 vezes daqui Pra fazer foto E tirar Mas olha a maciez Não, mano Olha só Olha só Cré Vem cá, amor Vem cá Vai subindo Vai subindo Que eu tô só mostrando Faz um tempão Agora eu tenho que Hum Não Meu Deus, amor Não é, mano? Fica molhadinho Molhadinho, ó Chega a sair, assim, ó A umidade de dentro dele Delícia Que receita top demais, pessoal Não É maravilhosa, pá Meu Deus, amor Que isso Que delícia, pessoal Não Ficou muito bom Credo Não sei nem dizer pra vocês Olha Eu só tenho que agradecer A presença de todos vocês Em mais esse vídeo Obrigado pela presença E paciência Que eu já falei Eu acho que já falei, né, mano? Já Meu Deus, tô repetitivo Me perdi É tão bom que tá esse boto Então, um grande abraço a todos E fiquem com Deus Tchau Opa Tem três vídeos aqui pra você escolher, pessoal E clica naquela conversa Pra se inscrever Se não é inscrito Tchau